...417 municípios integrados agora também com a gente e pelo Facebook você também participa mandando o seu comentário, a sua pergunta. Hoje o nosso assunto compla-se, nada mais é do que estar em conformidade com as leis, padrões éticos, regulamentos internos e externos com o objetivo de diminuir os riscos das empresas e tornar uma empresa mais eficiente, mais eficaz, diminuindo inclusive a corrupção. Com paz é uma linha mestra que guia o comportamento de uma empresa perante o mercado que ela atua. Para falar sobre essa questão e o impacto que isso tem na saúde e qualidade de vida é o nosso convidado, o advogado especialista em direito tributário e também em corrupção, doutor Godofredo Dantas, mais uma vez bom dia, bem-vindo ao Saúde Noir. Bom dia Patrícia, bom dia Ziquel, só uma correção Patrícia, direito anticorrupção. Anticorrupção? Especialista em corrupção é a última coisa que nós queremos. E direitores de corrupção, obrigada, feita a corrupção. Exatamente. Ezequiel também está com a gente toda sexta-feira e ele que é o colunista do quadro Saúde e Cidadania, bem-vindo. Bom dia Patrícia, bom dia doutor Godofredo. Complice, uma definição simples do que é complice, é definido como um padrão básico de negócios. São ações colocadas em práticas voltadas para garantir relações éticas e transparentes entre empresas e principalmente com o poder público. A transparência é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sistema. Quando compreendemos a engrenagem da engenharia social e avaliamos os fatores ligados às ações da falta de transparência e corrupção, percebemos as duas faces da moeda, a que aparentemente faz o desenvolvimento e o que mantém o indivíduo escravo de suas necessidades. Existem aproximadamente 33 trilhões de dólares em paraíso fiscal, oriundo do narcotráfico, terrorismo e corrupção. Dinheiro que dá para ressignificar a pobreza no mundo com um desenvolvimento sustentável. Receber e movimentar dinheiro de ilicitudes faz o indivíduo pertencer a uma rede de negócios fora da lei e corroborando com o processo de subdesenvolvimento dos povos com suas mazelas. Afinal, como você ganha e movimenta o seu dinheiro? Tem padrões éticos? Está dentro de uma rede luz da prosperidade? Bem-vindo ao mundo novo, onde os nossos passos e movimento das mãos são vigiados. Paz e bem a todos. Bom dia, doutor Godofedo. Esse é o nosso editorial e que o Saúde Noir também, ao longo desses quatro anos, vem trazendo esse tema, vem trazendo temas que tragam realmente a transparência, e que tragam realmente fatores importantes para o desenvolvimento do bem comum e da paz. Esse é o nosso lema. Só para o senhor conhecer um pouco do que nós trabalhamos, nós temos seis grandes pilares. Um é a verdade, a verdade mais absoluta que tenha. A gente não tem aqui filiação partidária, não temos negócio, nada. A gente trabalha com a verdade. Esse é o nosso lema. O outro é com a bondade. Não basta ser a verdade, ela tem que ter bondade. O outro é a necessidade, tem que ser necessário. E uma outra coisa, a responsabilidade social. Porque nós compreendemos que os desenvolvimentos ao longo dos nossos séculos foram todos eles baseados em criar um falso desenvolvimento. Então a gente teve aí, temos que trabalhar para corrigir essa pobreza e ressignificar em prosperidade. Por isso a responsabilidade social. E o outro é o consumo consciente. Isso são os valores do novo mundo. E o outro é a sustentabilidade. Então, que aí a gente entra em engenharia, que a gente chama de ecossistemas. Que a gente está blardeando isso há muito tempo. E que eu acho que é a grande saída para ressignificar tudo isso. Então, eu quando vi a sua palestra, tive a oportunidade de ver a palestra do Dr. Godolfedo na Fé Comércio. E disse, vou levá-lo para o programa Saúde no Ar. E aqui a promessa está sendo dita. Um tema extremamente importante. Ele que conhece tudo sobre essa área. Vai nos ajudar a compreender, tanto do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista das relações de comércio. Para que a gente possa realmente trilhar caminho de prosperidade. E sem essa maldita dessa corrupção. E ter uma transparência absoluta para o nosso desenvolvimento. E quando eu coloco aqui, tem que ser um desenvolvimento com clareza. E não um falso desenvolvimento que aprisione as pessoas nas suas necessidades. A palavra está com você, Dr. Bruno Ferri. Agradeço, Ezequiel, mais uma vez, Patrícia. Gostaria de aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador. Dr. Marco Eugênio Almeida. É uma pessoa muito querida. E porque eu tenho a oportunidade de conviver mais de perto em algumas situações. Vocês estão completamente alinhados com aquilo que... Todo esse movimento anticorrupção... Vem se desenvolvendo no mundo. Esses princípios... Os princípios éticos e morais que você anunciou, eles são realmente importantíssimos. Eles é que devem basear... A atividade não só das pessoas individualmente, mas também das empresas, entre si, no mercado. E também a atuação das empresas frente ao público dela, aos consumidores, não é? E aquelas pessoas que são impactadas pela atividade econômica que ela desenvolve. Só para a gente dar uma pincelada, assim, vamos dizer, fazer uma introdução acerca do tema. Desde 2001, depois daquele atentado terrorista que atingiu as Torres Gêmeas, surgiu no mundo uma grande preocupação com o controle da circulação de capitais. E esse controle da circulação de capitais se justificou por conta do financiamento de terrorismo, no primeiro momento. Mas se identificou posteriormente que esses canais que são utilizados para financiamento de terrorismo são os mesmos utilizados pelo narcotráfico, que é uma outra mazela, uma chaga da sociedade, que precisa ser combatida a todo tempo, e também pelos desvios originários dos processos de corrupção. Avançou-se bastante no controle, em diversos países, dessa circulação de capital. E o Brasil, a partir do ano de 2014, deu uma guinada em relação a isso, porque já tinha uma legislação posta, desde o ano de 2013, uma lei anticorrupção específica, criando a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, que era algo que até aquele momento só servia na área do direito ambiental, e se deparou com justamente aquilo que o mundo já vinha identificando. Através de uma investigação de narcotráfico, se detectou um grande esquema de corrupção envolvendo a principal empresa brasileira, a Petrobras. Estou me referindo à chamada Operação Lava Jato, que é de conhecimento geral, e ainda se desenvolve com seus braços e as suas extensões, não se vislumbra um horizonte final para ela, ela ainda está em andamento. E nós estamos convivendo com essa realidade. A partir desse momento, o tema da corrupção foi posto no dia a dia de todos os brasileiros. As pessoas passaram a tratar de corrupção nas escolas, nos ônibus, nas universidades, nos seus empregos, nas suas reuniões familiares, o tema foi posto na mesa de vez. E com muita razão, porque é um tema que afeta o dia a dia das pessoas. Nós não podemos esquecer e achar que isso é algo que está afetando simplesmente as esferas governamentais, mas que não faz parte do nosso dia a dia. É uma preocupação. E aí, nesse ponto, todos esses princípios éticos e morais que você enunciou, eles encontram um ponto de convergência com o assunto. Por quê? São esses princípios que vão nortear uma conduta que nos afasta desse ambiente de corrupção. E em linhas gerais, doutor Rodolfredo, como que uma empresa, ela implementa esse setor de compliance, ou esse segmento de compliance, como é que isso é visto, evidenciado dentro da sua gestão? Veja bem, Patrícia, é importante dizer que o compliance, ou a conformidade com as leis, com os princípios éticos, morais, buscando um melhor ambiente de negócio e desenvolvimento de relações interpessoais mais saudáveis, que promovam o desenvolvimento, ele se justifica também por um outro aspecto, não só esse de cunho ético e moral, mas também por um aspecto de ordem prática legal. A lei anticorrupção, ela prevê que a existência de um programa de compliance, um problema de conformidade, ela é um atenuante das penas. Então, uma empresa que está implicada em atos de corrupção, ela vai ter as suas penas reduzidas, se ela tem um bom programa de compliance, um programa de compliance de conformidade efetivo. Evidentemente, esse é um aspecto da questão que se coloca quando a corrupção já foi desvendada. Mas também é importante dizer que esses programas visam impedir que a corrupção ocorra. Então, ele funciona, ele tem uma dupla função. Uma é a de prevenção, correção e punição no âmbito da empresa, mas também, em outro momento, quando todos esses instrumentos deixam de ser eficazes e a corrupção se instala e é verificada, uma vez que a empresa seja instada a responder por isso, eles funcionam como um atenuante das penas previstas na lei anticorrupção. Esse desenvolvimento dos programas, ele é uma exigência hoje de mercado. Dificilmente uma empresa que preza por padrões éticos e de conformidade elevados vai contratar alguém que não tenha o mesmo compromisso que ela. Por uma questão bastante prática. Nós não podemos também imaginar que o mundo vai ser feito só de desbonzinhos. Existem também as pessoas que são mais suscetíveis a cometer desvios. A lei anticorrupção prevê, no seu artigo 2º, que as empresas respondem por atos de terceiros que atuam em nome dela. E aí, isso envolve não só aqueles que são empregados da empresa, aqueles que são dirigentes da empresa, mas também os terceirizados. Isso gera uma espécie de cadeia, eu costumo chamar de cadeia do bem. Nem todo mundo gosta dessa expressão, porque acha que isso parte de uma ideia ideal de que todas as pessoas vão ficar boazinhas a partir dessa lei. Não é isso. Mas ela gera uma cadeia econômica do bem. Na medida em que, se eu sou uma empresa tomadora de serviço e tenho responsabilidade pelos atos daqueles que eu contrato, eu vou fiscalizá-los. E vou exigir que eles tenham os mesmos padrões de atuação éticos, morais e de conformidade com a lei que eu tenho. Ou seja, esse exemplo que vem de cima da alta gestão, primeiro tem que passar por todo o corpo de trabalho da empresa e mais, também pelas empresas que são contratadas como prestadoras de serviços terceirizados. Porque o que se vê na prática é o seguinte, até uma empresa que está seguindo as normas para conquistar os títulos, na área de saúde também as empresas para ter a sua acreditação, enfim. Mas depois contratam o serviço e esse serviço não atende bem a quem está na ponta, que é o usuário, que é a comunidade. E a empresa pode dizer, bom, minha empresa é toda baseada nos padrões éticos, em dona de idade, íntegra, mas essa empresa daí ela presta serviço. Então não tem nada a ver com minha empresa. Pelo que você disse, esse tipo de argumento cai por terra, né? Cai por terra é uma previsão expressa no artigo 2º da lei anticorrupção. É a lei 12.846, uma lei importantíssima, e que trouxe como uma das suas inovações essa previsão. De responsabilização pelo ato de terceiro. Isso, para mim, talvez seja a pedra de toque. Vamos imaginar, hoje, nós temos uma realidade de mercado nessa área que é bastante elucidativa do que vem ocorrendo. A Petrobras é uma empresa gigante, a maior empresa brasileira, e ela se viu envolvida em tudo aquilo que nós já conhecemos aí, que o público tem acesso às informações diariamente. A Petrobras, hoje, criou um sistema de contratação extremamente rígido, buscando justamente a adequação de todos os seus fornecedores. Vamos imaginar que uma empresa como essa, que se fosse um país, naquele momento em que ela estava no auge da sua pujança econômica, teria um PIB equivalente ao da Argentina. Vamos imaginar, com o volume de contratações que essa empresa tem, a capacidade que ela tem de espalhar no mercado, na medida em que ela exige que todos aqueles que queiram prestar serviço para ela, se adequem a essas normas. Isso está sendo feito não só por ela. As maiores empresas brasileiras hoje, e as maiores empresas multinacionais, transnacionais, instaladas no Brasil, principalmente aquelas que têm uma interação maior em sistema de contratação com o poder público, já instauraram os seus programas, e já passaram para uma fase de exigir dos seus prestadores de serviço. Isso é um alento. Eu acredito que é o caminho para a gente ter a cultura da conformidade disseminada no ambiente de negócio. e também ter essa preocupação de contratar as empresas para estar dentro da norma do complice. É uma realidade já posta, ainda de forma bastante tímida, porque nós temos um problema de ordem legal com relação a isso. Nós temos uma lei de licitação, que não prevê como requisito para a habilitação das empresas a existência de problemas de conformidade. Mas eu não acredito que nós vamos passar muito tempo sem que isso seja posto na legislação. Só fazendo parênteses, que é dentro disso aí, pode complementar, mas tem inclusive um fato ontem que ocorreu dentro de uma empresa, que está inclusive sendo divulgada, e a Secretaria de Saúde do Estado emitiu uma nota exatamente sobre esse fato. A Secretaria de Saúde do Estado, o CESAB informou que o contrato da empresa emitiu para o fornecimento de alimentação no Hospital Geral do Estado, que data de 2014, tendo sido extinto em 15 de outubro do ano passado, 2018, após ter sido sustentado pela Secretaria durante 26 meses, através de um mandado de segurança. Cabe ressaltar, segundo a Secretaria, que desde o início da vigência contratual, o fornecedor não tinha cumprido quais obrigações contratuais, sendo notificado sucessivamente pela unidade em questão e pela auditoria do... ... 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 empresa é a empresa do qual as redes sociais estão comentando. Exatamente. É a empresa do Coronel, é uma parentesca do Coronel. Bem, o que eu ia colocar é o seguinte, eu tive a oportunidade também de vir uma palestra, em casa cheia, dentro da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, aqui na Bahia, sobre o complice. Muita gente, uma palestra também de uma especialista nessa área que ela atua em São Paulo, agora não me recordo o nome dela, mas eu percebi ali, quem levou, inclusive, foi a Secretaria de Comunicação do Espaço. Então, se leva já para dentro de casa uma empresa que vai apresentar de complice para os seus liderados, significa dizer que talvez o governo já comece a olhar isso com carinho, que eu acho que não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, o governo do Bolsonaro que está aí com o Jair de Moura com uma parte de extrema importância para ressignificar essa situação toda no país, acho que realmente, eu acho que tem que, a Operação Lava Jato e a Anticorrupção tem que realmente ser aprofundada e estar enraizada em todo o país, né? Para que a gente não tenha mais problemas. acerta, assim, no momento que faz isso. E eu acho que o governo, todos os estados e prefeituras precisam pensar com muito carinho se quer realmente trabalhar com transparência e a população exige que o seja, que realmente veja com carinho a possibilidade de contratar de forma legal e tudo esse processo de complice. Porque aí você consegue compreender, no meu entendimento, acho que não só pela questão da transparência, da transparência da ética, mas também, sobretudo, sobre a gestão. Porque no momento que você fecha a porta, a torneira da corrupção, você automaticamente começa a ver outras coisas importantes para se desenvolver. No meu entendimento, acho que o complice, ele entra para ajudar não só as empresas, as empresas grandes, mas, sobretudo, também os governos. E o governo, ele olha isso com carinho. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, para que, como isso foi transmitido, tem mais de 20 mil pessoas vendo aí pelo Facebook, inclusive líderes ligadas a governo, que veja isso com carinho. Eu queria que você comentasse sobre isso. A importância do complice na gestão pública. Pois não. Você tem total razão nas suas ponderações. É importantíssimo trazer também para o ambiente público a cultura da conformidade. Isso já está sendo feito, ainda de forma tímida, como eu falei, mas já iniciou. O que é que acontece? Existem dois aspectos em relação à administração pública que nós temos que ponderar. Um é o aspecto interno, que seria a inclusão de programas de conformidade dentro do ambiente de trabalho interno da administração pública. Nesse ponto, há um avanço maior. O governo federal, ele já começou a fazer isso. Primeiro, a partir da administração indireta, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, porque entrou em vigor em 2016, a lei 13.303, que obriga a isso. Mas a administração direta, que isso afetaria, por exemplo, as secretarias, como a Secretaria de Saúde, a qual Patrícia se reportou, ainda não há uma legislação que impunha a adoção dessas normas. O que existe é uma vontade dos governantes, porque sabem que a implantação de programas de conformidade vai gerar um ganho de qualidade na execução das tarefas. Isso aqui na Bahia já... Você lembrou bem. Eu sei que o Estado da Bahia tem uma intenção em curso de implantar programas de conformidade. O governo federal já está com isso muito adiantado. Ontem, a Controladoria Geral da União publicou uma portaria, dando, inclusive, prazos para que sejam instaurados problemas de conformidade em toda a administração federal, dentro dessa linha de combate à corrupção que o governo adotou como uma das suas bandeiras, muito significativamente e de forma bastante importante, demonstrando para todos que essa é uma nova pauta do governo. Isso é uma sinalização de uma relevância bastante impressionante, porque é algo novo no país. Mas, além disso, existe a questão da exigência para aqueles que prestam serviço à administração pública da adequação a essa conformidade. Isso, esse é o ponto onde nós estamos, assim, mais distantes, porque ele demanda alterações legislativas significativas. E isso tem que ser feito considerando todas as esferas, as instâncias administrativas, desde a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios. O que é que eu penso? Como é que isso poderia ser realmente implementado em relação aos prestadores de serviço da administração pública para evitar situações como essa que a Patrícia colocou aqui? Alterar a Lei 8666. O Brasil precisa de uma nova lei de licitações e uma lei de licitações que contemple como exigência para habilitação e contratação com a administração pública a existência de programas de complice. Acredito que isso vai acontecer. Mas é um processo legislativo. E o processo legislativo é sempre leito. Cheio. Cheio de nuances. É preciso ponderar interesses diversos. E nós estamos numa fase de início de governo. É uma fase em que as coisas ainda não estão totalmente arrumadas, como nós estamos acompanhando aí na mídia, eleição na Câmara, eleição do Senado. Então, eu acho que é uma pauta que a partir do segundo silêncio... Mas não acredito que ainda no primeiro, em que pese a importância, como você colocou, nós tenhamos isso aí resolvido. Mas o mercado também vai dando conta, né? Já que a legislação é mais lenta, mas o mercado também vai ficando mais atento àquelas empresas que estão com isso. E as empresas que realmente aderem a esse programa de conformidade, elas têm algum tipo de incentivo, enfim, como é que funciona isso na prática. Uma outra questão também, doutor Fredo, é a questão do corporativismo. É importante que todos, internamente, também entendam que é preciso que isso aconteça na prática. E aí o serviço de monitoramento, os canais internos também de denúncia, mas imagina que o colega não vai querer, como a gente fala na prática, né? No popular, entregar o outro. Dentro da área da saúde, às vezes, ocorre alguma coisa que até pode impactar na segurança do paciente, mas ninguém fala sobre isso. Ocorreu um erro dentro do setor de saúde, não é comum se mostrar. Isso também vem mudando? Com certeza, Patrícia. Veja bem, com relação ao acesso e ao incentivo, o que me parece que há é uma convergência do mercado mais rápido do que a administração pública. Então, nesse sentido, eu acho que você vai ser mais... vai ser respondida muito antes de Ezequiel. porque, como o mercado é mais rápido, mais dinâmico e tem menos amarras do que a administração, as empresas já estão colocando isso em pauta. Contratamos aqueles que têm programas de conformidade porque isso nos dá segurança. Nos dá segurança das nossas relações com os clientes ou na área de saúde, que talvez seja uma das áreas mais críticas nesse ponto de implementação de programas de conformidade. é essa exigência do mercado que serve de incentivo para adesão. Você não vai conseguir contratar se você não tiver aderido a essas práticas de conformidade. Agora, o corporativismo é um problema que atinge as diversas profissões. Talvez você já tenha pensado, imaginado, pela sua pergunta, o corporativismo médico, por exemplo. Tanto quanto dos advogados, ele é um corporativismo que a gente sente muito presente nas relações diárias. O que eu penso é o seguinte. Todos nós estamos vendo o mal que a corrupção faz para as empresas. Vejam o que aconteceu com as grandes empreiteiras brasileiras. Quantas pessoas perderam seus empregos, tiveram seus sonhos de desenvolvimento familiar, de desenvolvimento de carreira, frustrados por conta de envolvimento, no caso específico da alta direção das empresas, com corrupção. É preciso compreender que aquele ato de corrupção do seu colega, aquele ato dele de diminuir a empresa, ele pode sim, por conta daquela previsão legal a qual já me referi no início, prejudicar a empresa. E prejudicando a empresa, prejudicará certamente a todos os empregados, a todos os colaboradores, aos pacientes, aos clientes. Então, não é possível que a gente afaste do nosso dia a dia essa exigência ética de controle das nossas condutas e daquele que está ao nosso lado. Porque ele não vai sofrer isoladamente. Ele pode até no primeiro momento, é, ah, o colega foi pego, fazia uma coisa. Ah, muito bem, mas é assim. A reputação da empresa, e para prejudicar a situação dela no mercado. E a reputação da empresa prejudicada, certamente pode reduzir o número de empregados, e aquele colega que ficou do lado e silenciou, pode ser o segundo a ser despedido, não porque tenha feito alguma coisa errada, E porque a empresa perdeu a capacidade econômica de mantê-lo no posto. Pois é. Eu queria... Eu sei falando disso, eu participo de muitos grupos de WhatsApp, eu vi um recentemente, e achei aquilo fantástico. Um policial rodoviário federal gravou o processo de toda a abordagem, e tinha um usuário, um condutor, tentando suborná-lo. Nesta hora, ele gravou e disse, agora você está preso, e deu todas as informações que o policial rodoviário faz. E aí isso viralizou. Eu acho isso de uma extrema importância, até para que o condutor, ele entenda que as coisas estão mudando. Que não... Assim, se um policial quer correr o risco por conta de 50 reais, de 20 reais de sua profissão e por água abaixo, o condutor tem que entender que também ele faz parte do processo no momento que ele está no processo de ilicitude. Então, as coisas estão mudando, sim. Eu acho que a internet ajuda a gente a compreender isso, não só quem está no poder público, ou nas instituições privadas, mas, sobretudo, o cidadão. Compreender isso de uma forma que, qualquer que seja o ato ilícito, você está fazendo parte de uma rede, de uma cadeia, e que você está lesando, você está criando subdesenvolvimento, está criando problemas. Imagine o seguinte, vou dar um exemplo rapidamente como essa cadeia funciona. Você imagine que alguém agora, nesse momento, há pouco tempo, sofreu um acidente no trânsito por conta de um buraco no asfalto. Aquele buraco no asfalto matou uma pessoa. Aí está, não, ali o cara morreu ali agora. Não, ele morreu porque o buraco estava no asfalto, porque o dinheiro que tinha sido colocado para colocar um asfalto de primeira linha não foi colocado, ou seja, todo mundo que estava na cadeia da corrupção é um coautor da morte daquela pessoa. É a mesma coisa na situação do narcotráfico. Como é, meu Deus do céu, que alguém que está hoje cheirando cocaína, usando droga, está fazendo parte da cadeia sim, está alimentando essa cadeia do problema que é a droga. Então, assim, sem contar com a lavagem do dinheiro, que quem faz o processo da lavagem do dinheiro também é tão pior quanto. Então, a sociedade, ela precisa compreender que todos nós estamos interligados, completamente interligados. O caos e efeito de um vai reverberar em toda a sociedade. E a gente não pode perder isso de vista, entendeu, Patrício? Então, eu insisto em dizer isso, uso essa linguagem de interação, que é muito física, mas que a gente precisa compreender, então a gente precisa entender que é preciso interagir com a luz do outro para que a gente realmente faça uma sociedade melhor. Então, é mais ou menos isso que a gente traz. É, nós não podemos, viu, Ezequiel? Você tem razão. Imaginar que esse problema da corrupção é um problema distante de nós. E que ele está colocado lá em Brasília. Muita gente fala assim, ah, a corrupção está lá em Brasília. Não é bem assim. A corrupção, ela está no nosso dia a dia. Por exemplo, você deu uma informação relevantíssima e que serve de alerta, que está sendo divulgada na internet, nas redes sociais, do sujeito que foi preso oferecendo propina para o guarda. Não faz, e aí eu vou usar uma expressão mais forte, para mim é de uma estupidez. Porque o sujeito, para se ver livre de uma infração administrativa, que é uma luta de trânsito, ele comete um crime grave, que é a corrupção. Não faz o menor sentido isso. Então, é preciso aproximarmos, nos aproximarmos desse debate no nosso dia a dia. Não é só a caixinha do guarda, é a fila que não se respeita, ou que se paga alguém para ficar no lugar. Tudo isso daí vai construir um ambiente propício para a corrupção. O Brasil é um dos países onde a percepção de corrupção é mais elevada. E essa percepção que as pessoas têm não deriva só do noticiário nacional, do noticiário local, envolvendo a administração pública. Essa percepção se mede também no dia a dia, nas relações interpensuais. Pois é, só complementando o que o Ezequiel disse, como o doutor Dufredo falou, a corrupção é mal para a empresa, mas a verdade é o mal para toda a sociedade. A corrupção tem, em uma escala maior, ela vai atingir a todos. Então, já finalizando, o ouvinte que acompanhou a gente através da Rádio Celso, da Rádio Web, também das redes sociais, pode estar se perguntando, mas está bom, o que é que tudo isso tem a ver com a saúde, com a minha vida, com a minha qualidade de vida, por que que compliance é importante, estabelecer sistema de conformidade dentro da empresa, por que que isso me impacta. Então, por favor, já nas suas considerações finais. E aproveitar a pergunta e dizer, se o senhor tem o conhecimento de quais são as empresas que já estão em compliance no Brasil. Pode falar que eu acho que são coisas importantes que a gente precisa evidenciar. E a gente aqui sempre evidencia o bom exemplo. Sempre a gente vai estar trabalhando para trazer informações importantes de bom exemplo para a sociedade. Às vezes isso não dá dinheiro, porque, infelizmente, a sociedade ainda está no fluxo de assistir o teatro dos horrores e não entende que aquilo faz o mal terrível para ela e para o seu desenvolvimento. Então, eu queria que o senhor colocasse quais são as empresas no Brasil hoje que já tem em desenvolvimento compliance. Então, empresas, o impacto para a vida do cidadão, a corrupção é descartada. E a última coisa também que me ocorreu agora quando a Ezequiel falou, muitas empresas acabam se tornando corruptas, mas elas nem são da sua essência, porque há toda uma cultura, por exemplo, tá bom, eu te ajudo, eu te apoio. Muitos projetos até que querem fazer essa mudança acabam sucumbindo porque ou rezam na cartilha da corrupção, que está entranhada, infelizmente, ainda na nossa sociedade, ou você passa uma nota que, na verdade, custou 80, mas você tem que fazer de 100, porque esse 20 vai para alguém, ou então você não recebe incentivo. Por favor, doutor Rodolfo Feino, fale sobre isso. Pois não, Patrícia. Em relação à área da saúde, nós temos aqui uma pertinência temática com o programa, é preciso dizer que na iniciativa privada, as perdas derivadas de desvios, de má conduta, elas são estimadas em 5% do faturamento das empresas. No setor público, principalmente ligado ao setor de saúde, e aí depende muito de que tipo de interação contratual haja, se é uma compra de medicamentos para o sistema público de saúde, se é pagamento de mão de obra. Essa perda com desvios, ela está estimada entre 16% e 30%. Pense, meu Deus. Imagine... Quantas vidas não podem ser salvo? Imagine que 30%, ou vamos fazer uma média de 20%, 22%, do orçamento da saúde pública nacional, é muito dinheiro. Muito dinheiro. E que se bem empregado seja, fará muito bem para o desenvolvimento e para o atendimento da saúde da população. A área de saúde, mais uma vez, ela é crítica. Nós temos uma dificuldade muito grande na implementação de problemas de complice, também por conta dos regimes de contratação de licitação que ainda precisam de um aprimoramento e por conta de uma cultura de desvio. Essa cultura de desvio que afeta a administração pública, ela se acentua principalmente nos setores de construção civil, saúde e educação. Lamentavelmente, porque são setores importantes da infraestrutura, da saúde e educação que assistem à população. mas temos avançado muito. E para citar, Patrícia, algumas empresas que vêm fazendo um bom trabalho, eu não posso deixar de começar pelas obras sociais de Irmã Dulce, que estão em fase avançada de implementação de um programa de complice, a Petrobras, que depois de tudo que passou fez um programa rígido, o grupo Odebrecht e as prestadoras de serviços de um modo geral. Então, eu gostaria de finalizar e concluir a minha participação aqui junto de vocês, agradecendo pela oportunidade de debater, de trazer esse tema para os ouvintes e o pessoal que acompanha pela internet, dizendo que nós precisamos ter a consciência de que o tema da corrupção não está longe de nós. E cada um de nós pode fazer muito por ele a partir da compreensão de que temos que impor as nossas condutas conformidade com a lei, com princípios éticos, com princípios morais. Todos ganharemos se nos comportarmos assim. Muito bem. Muito obrigado. Vocês ouviram, então, Godofredo Dantas, advogado especialista em direito tributário e anticorrupção. Então,